Bom dia pessoal Lindas cadeiras Coberto com fibras sintéticas Cor creme E cor argila Tá bom? A do meio argila E as duas do lado são de cor creme Olha que show pessoal, muito bonitos, tá bom? Vamos chegar de perto aqui Nessa primeira aqui Olha que linda aqui Esse fundo aqui pessoal Tece ele, depois coloca, encaixa, tá bom? Na cadeira É um fundo encaixado, tá bom? Olha que lindo Bem trabalhado Muito obrigado a todos os inscritos do canal Essa aqui também Muito bonitinha Aqui pessoal, que linda E essa aqui também é um show Olha que cadeira bonita Cor creme Olha que linda pessoal Obrigado a todos os inscritos do canal Que tem nos ajudado até hoje E você aí Que assiste os nossos vídeos Mas não tomou a decisão De fazer sua inscrição Nos ajude Se você tem acompanhado o nosso canal Você gosta do nosso canal Assiste os nossos vídeos Mas não é inscrito Inscreva-se no canal Tá bom pessoal? Dê o like Para que o vídeo venha ter relevância Muito obrigado a todos vocês Tá bom? Pessoal, fique com Deus Até a próxima Um abraço E aí E aí